Rosto pesado e rosto magro. Qual a diferença desses dois tipos de rostos na cirurgia plástica de lifting facial, de rejuvenescimento facial? Existe diferença? Sim, existe diferença. O rosto pesado, aquele rosto que nós olhando de longe já temos a percepção que o rosto é um rosto mais pesado, tem uma camada de gordura maior, seja na bochecha, seja no pescoço, não é aquele rosto que a gente percebe que apenas a pele está flácida. Esse tipo de rosto exige técnicas cirúrgicas que vão tracionar, reposicionar, não apenas a camada superficial, a camada da pele, mas também irão reposicionar toda a camada muscular e de gordura profunda que caiu no decorrer do tempo. Então esses rostos não vão se beneficiar de técnicas superficiais que tratam apenas a pele. Então técnicas mais profundas como o Deep Plane Facelift serão muito mais efetivas, vão entregar um resultado mais natural, mais duradouro e com cicatrizes que tendem a ser melhores. Por que isso? Porque a tração de suspensão de toda a face não vai estar apenas na pele, que pode tender a se alargar. Mas também vai estar distribuída essa tração com a pele e os tecidos profundos. O que seria então um rosto pesado? Um rosto pesado é mais ou menos isso daqui. Então aqui nós temos um exemplo de rosto pesado. Nós conseguimos perceber, sem tocar no paciente, que existe bastante gordura em todo o rosto dela, no caso. A gente tem aqui também um apagamento de linha de mandíbula, um queixo pequeno, coisa que se nós realizássemos apenas uma tração de pele, esse resultado ficaria até interessante. Durante um ano, um ano e meio, depois nós iríamos perder esse resultado. No outro oposto, nós temos os rostos magros. Os rostos magros são rostos que se beneficiam muito, antes da cirurgia, de preenchedores, bioestimuladores, fios eu não acho, mas estimuladores, bioestimuladores de colágeno e preenchedores, para rostos magros, vão muito bem. Só que chega uma hora que realmente precisa de cirurgia. E quando realizada a cirurgia nesse tipo de rosto, a cirurgia geralmente é uma cirurgia um pouco mais simples, tecnicamente. Porque nós temos que tracionar menos os tecidos profundos. Com isso haverá menos descolamento, a pele por si só já também realizará uma tração e o resultado tende a ser um pouco mais duradouro. O que seria um rosto magro? Eu vou mostrar para vocês. Então, essa paciente minha é uma paciente que é um bom exemplo de rosto magro. A gente tem o contorno da mandíbula aparecendo. Por quê? Porque ela tem pouca gordura por debaixo da pele. O pescoço dela é um pescoço com pouca gordura também. Ela não tem aquela bochecha pesada. Então, geralmente, neste tipo de paciente, a técnica cirúrgica é uma técnica um pouco mais simples. Não muito mais simples, mas um pouco mais simples. E os resultados tendem a ser um pouco mais duradouros, digamos assim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.